Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, Um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar. De pôs na praça caíme, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime, Beber uma água de coco é bom. Passar uma tarde Itapuã, com o sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã, Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã. Enquanto o mar inaugura, um verde novinho em folha, Argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha, E com o olhar esquecido, no encontro de céu e mar, Bem devagar, ir sentindo a terra toda rodar. Passar uma tarde Itapuã, com o sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã, Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar Itapuã, ouvindo o mar Itapuã, Falar de amor Itapuã. Depois sentir o arrepio, do vento que a noite traz, E o disque, disque macio, que brota dos coqueirais, E nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, Dormir nos braços morenos, da lua Itapuã, é bom. Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã, Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã, Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar Itapuã, ao sol que arde Itapuã, Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, Ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã,